Escuta. Pra baixo! É o pessoal do marco. Eu sei como sair. Pelos túneis norte. Nação de minha custódia, rádio, porra! Tá enferrada! Caiam! A porta aí berrou! Vamos nessa! Você mexeu no desespero, rádio! O barco vai querer sua cabeça por isso! Cuidado! Abre! A gente tem que ir! Agora! Deixe sua arma para os russos. Ajuda o Guedes. Eu descubro. Basta pra você, Sargento. De pé! Sargento está caindo! Sargento! Passa a arma!